Amém, amém. Bom dia, pessoal. Vocês dormiram bem? Quem dormiu muito bem, levanta a mão aqui. E se você teve uma noite terrível essa noite, levanta a mão. E se você dormiu bem, quem dormiu mal, dá uma chacoalhada aí no quem dormiu mal pra dar uma acordada. Como você dormiu, Joel? Como você dormiu? Eu dormi bem, eu dormi muito bem. Você dormiu bem? Sim, eu estou bem. Isso é bem, isso é bem, isso é bem. Como é você, Steve? Oh, muito obrigado por perguntar, muito bom. Desculpe. Eu dormi muito pouco. Ele dormiu pouco hoje. Você sabe a hora que eu fui para a cama? Que hora que você foi dormir? Eu fui para a cama às 5h30 da manhã. Eu fui dormir até às 5h30 da manhã. Porque o meu corpo está na hora australiania. Porque o corpo ainda está lá na Austrália. E o fuso horário é complexo. Mas tudo bem. Porque eu tenho o poder do Espírito Santo. Então, eu acredito que Deus tem algo pra nós hoje. Quem acredita que Deus vai fazer algumas transformações de vida hoje? Deus tem nos ensinado muito sobre a nossa entrega, a nossa submissão a Deus. Quando a gente fala sobre inconformados, nós precisamos entender muito sobre entrega, sobre se render a Deus. A gente não pode entrar na forma do caminho de Deus. Se você não deixar Ele te moldar. Sabe quando você pega um pedaço de barro, argila? E a argila é macia. E aí o cara que faz vasos, ele começa a mexer naquele barro. Se o barro estiver muito duro. E você tenta fazer um formato. O que acontece? Ele quebra. Mas se o barro, se a argila é macia. Deus pode moldar aquele coração macio. E Ele pode deixar você inconformado. Entende? E eu tenho visto e acreditado no que Deus tem feito nesse acampamento. Ele tem deixado o nosso coração um pouco mais macio. Lembra da primeira parte que a gente falou? Não era bem uma introdução só. Mas muitos de vocês tiveram essa coragem de se render na fé para Deus. Muitas pessoas entregaram a sua vida para Jesus pela primeira vez. E a gente tem que estar agradecendo a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. E essas duas decisões, a decisão de aceitar Jesus ou de se render a Deus, é algo primário. Algo que acontece como um passo de fé que a gente dá para Deus. E aí, na noite passada, E aí a gente começou a pensar em como deixar, como largar as coisas para Deus. Lembrem o que acontece com o macaco? Ele segura, mas a gente precisa soltar e abrir a nossa mão. Eu gostei muito da canção que a gente cantou hoje. Deus, eu abro as minhas asas. E eu deixo todas as coisas irem. Quando você leva todas as coisas. A próxima linha da música diz Que o Espírito nos leva para cima. Eu me rendo totalmente. A gente não pode subir aos céus Se nós estamos prendendo para baixo. Então, à noite, nós largamos algumas coisas. Nós largamos o pecado que estava nos segurando para baixo. E nós começamos a pensar em como nos render a Deus. E eu estou muito animado nessa manhã. Eu acredito que quando nós entregarmos tudo para Deus. E aí, nós podemos encontrar com Jesus e Jesus pode nos levar. E se você entregar a tua vida tudo para Deus hoje. E aí, você vai estar preparado para voar. Então, se você estiver empolgado, você começa a pular. Porque eu acredito que hoje. Nessa manhã, nessa noite. Nós vamos mudar de rendidos para voando. Todo mundo está entendendo? Nessa manhã. Eu acredito que Deus vai encontrar com alguns de vocês. Eu acredito que Deus vai ter um encontro especial com vocês. Se o coração de vocês estiver macio e receptível. Eu não sei quais as pessoas que vão, quais fileiras ou aonde que Deus vai tocar no coração. Mas muitos de vocês sentados nessas fileiras. Deus vai dar uma parada. E Ele vai ficar do seu lado. E Ele vai parar com você e Ele vai olhar para você e vai falar. Hoje é o dia. Muitos de vocês não vão passar de hoje. Talvez você não conheça Jesus totalmente. Mas Jesus talvez vai encontrar com vocês hoje. Hoje é o dia. Algumas dessas fileiras aqui. Deus vai parar aqui. E Ele falou que Ele vai entrar na sua casa. Talvez Ele vai entrar na casa do seu coração. Talvez, será que vocês estão prontos? Para entender o que Ele quer falar para você. Jesus está batendo na porta do seu coração. E hoje Ele vai dizer. Vamos voar. Hoje. Eu acredito que Jesus quer encontrar com alguns de vocês. E você não pode criar barreiras de resistência. Não importa quão bom ou quão ruim vai ser o meu sermão hoje. Não depende de mim. A palavra de Deus e a verdade de Deus vai para quem Ele quiser. E eu acredito que Ele vai parar. Perto de alguém hoje. E quando Ele fizer isso. A sua vida vai mudar para sempre. E você vai voar com Ele. Está preparado? Senhor Pai. Obrigado pela Tua Palavra. Porque quando a Tua Palavra é proclamada. Você prometeu. Que a Palavra nunca volta vazia. Obrigado pela Tua Palavra. Acredito que quando a Tua Palavra é proclamada. O Espírito Santo vem em nossos corações. E quando acontece isso. Nós temos um encontro especial com Jesus. Porque todo esse livro é sobre Jesus. Então porque Tu és a Palavra. Tu és a Palavra verdadeira. E quando você é proclamado. E quando essa Palavra vem. Ela vem. E ela é derramada sobre nós. Então eu oro para que a Tua Palavra. Essa Palavra. Jesus a Palavra. Se mova no meio de nós hoje. E volte com seus frutos. E transforme todas as nossas vidas. Derrama no nosso coração profundamente. Venha em nosso encontro nesse momento. Agora no nosso coração. Eu quero que você faça uma... Busque a Deus. Que seja comigo Deus. Pergunta. Fala para Ele. Fala para Ele. Eu quero ter esse encontro contigo. Convida Ele para entrar no seu coração. Para que Ele sente com você. Você não sabia onde você iria sentar esta noite. Você... Você não sabia onde você iria sentar. A gente não sabe onde Ele iria sentar. Mas Jesus sabe que Ele iria sentar do seu lado. Então, no nome de Jesus que nós oramos. Deus vem no nosso lugar. Queremos te ver. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você pudesse escolher encontrar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa famosa que você conhece. Qualquer pessoa no mundo. Qualquer pessoa no mundo. E você sentar e tomar um café com essa pessoa. E tomar um Guaraná com essa pessoa. Eu gosto de Guaraná, mano. É uma bebida bem legal. Você gosta de Guaraná? Quem gosta de Guaraná? Oh, bom. Muito bom. E se você tomar um Guaraná? Com qualquer pessoa que você quiser no mundo. Quem você escolheria? Você não pode escolher Jesus. Não é para escolher Jesus. Não seja tão espiritual. Escolhe alguém nesse mundo. Com qualquer pessoa. Eu escolho Joe Hayashi. Uhul. Fala para a pessoa do seu lado. Você tem 30 segundos. Você tem 30 segundos. Pensa rápido. Eu quero que você fale por que você escolheu essa pessoa. Não é... É muito melhor que qualquer outra pessoa. Você fala que não se preocupe sobre a pessoa. Vem tomar Guaraná com a minha pessoa. Você voa? O que você escolheu? Tomar um Guaraná com você? O que você escolheu? A pessoa que você escolheu quer tomar Guaraná com você? Ok, ready? Go, go, go. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala para a pessoa que está do seu lado. Talvez por 10... 20 segundos. Talvez escolha 2, 3 pessoas. E eu vou perguntar quem eles escolheram. Vamos lá. Quem você escolheu? Ninguém? Quem você escolheu? Não, ninguém. Quem você escolheu? Você escolheu alguém. O André. O André. O André. Quem é André? Você. Quem você escolheu? Quem. Eu escolhi o Marcelo. Fala sério, mano. Tanta coisa boa para você escolher. Quem você escolheu? Jack Chan. Jack Chan. Quem você escolheu, Susan? O Djokovic. O Djokovic? Eu amo jogar tênis. Joel Hayashi, I heard, is very good at tênis. Eu ouvi falar que o Joel Hayashi é mais ou menos. Eu quero jogar com você em tênis. Eu estou preparado. Quem acha que o Steve vai ganhar do Joel? Quem acha que o Joel vai ganhar do Steve? Brasil contra a Austrália. E vamos ter um jogo ali em cima, hein? Eu ouvi falar que ele tem um saque bem forte. Eu tenho que tomar cuidado. Mas eu acho que ele não pode correr tão rápido. Quero ver. Quero só ver. Eu vou ficar bem longe quando você sacar. E aí eu vou dar uma curtinha. Aí o Google, você vai correr. Vai rolar que nem uma bola. Eu amo jogar tênis. Você gostou de jogar tênis quando você era jovem? Desde pequeno você gosta de jogar tênis? Quando a gente era pequeno, tinha nome de jogadores que vocês nem sabem o nome deles. Mas agora você tem Novak Djokovic. Quem gosta do Djokovic aqui? Ou você gosta mais do Federer? Quando a gente era menor, e quando a gente assistia o tênis na televisão, tinha uns jogadores fantásticos. Grandes jogadores. Vocês nunca ouviram falar deles, mas muitas pessoas já ouviram. Ele é mais velho que eu, então ele deve saber mais. Quem era o seu jogador favorito quando você era, talvez, jovem? Pete Sampras. Pete Sampras. O seu serve era grande, como o Joel Hayashi. O saque dele era forte, igual o do Joel. Eu também gostava de jogadores que tinham um grande serve. Eu gosto muito de jogadores que tinham um saque muito forte. Tinha um cara muito engraçado. Eu tenho um irmão mais novo. Sabe quando você fica meio obcecado pra jogar que nem... do jogador? Oui gostava muito desse jogador. Porque ele tinha um saque muito forte. E a gente gostava mais ainda. Porque ele tinha um sotaque. Ele era da Croácia. Ele era bem alto. Do you know who I'm talking about? Who? Ivan Izevich? Yeah! He's so good! Go on, go on, go on. Very good. Very good. You tell him who works very good. É... Tinha um cara, o cara chamava Ivan Izevich. Ele tinha o saque mais forte da... Show me his saque, show me. Go on, go on. E ele vinha assim... E quando ele era entrevistado depois do jogo... O inglês dele era meio esquisito. Ele sempre gostava de falar inglês. E ele sempre gostava de falar inglês. Mas ele era muito engraçado, porque a gente gostava do sotaque dele. Tipo, dele. Eles dizem... A entrevista dizem... Olá, Goran. Como foi o seu jogo? Ele tem aquela voz bem profunda. Ele olha pra câmera e diz... Era bom. Era bom. Ele dizia... Como que você jogou bem hoje? Por que o jogo foi bom pra você? Porque eu ganhei. Porque eu ganhei. Então meu irmão e eu... A gente gostava disso. Quando meu irmão e eu jogamos bastante tênis. Então quando a gente bate a direita, bem boa. E aí a gente faz um ponto. É, o sentimento é muito bom. E eu sempre gostava de jogar, ganhar do meu irmão. Quem gosta de ganhar do teu irmão mais novo? Meu irmão... O meu irmão tava ali no voleio. E eu tava lá no fundo. E quando eu veia ele assim na rede. Quando ele vinha pra esse lado. Eu batia do outro lado. E falei... E aí ele ficava passando as bolas. E sempre quando eu fazia isso. Eu falava que nem ele. Eu diria... Pega essa! Você vai perder! Eu vou mostrar uma foto do Ivan Izevich pra vocês. Você não vai acreditar nisso. Mas... Eu tava no meu primeiro trabalho. E eu tava no meio da cidade. E a companhia que eu tava trabalhando é a mesma... A companhia que ele tava trabalhando, ele era junto com o hotel. E aí um dia... Eu desci o elevador. Naquela semana... Tava tendo um torneio de tênis super especial. Ele é chamado de Masters. É só os oito melhores do ranking. E só os dez melhores do mundo podiam jogar esse torneio. E tava sendo lá em Sydney desse ano. Alguém deve ter pensado... Não, não acredito. Talvez você tenha pensado... Vou encontrar com esse cara. Não, não, não. Eu orei pra encontrar com esse cara, mas não deu. Aí naquele dia eu desci o elevador. A porta abriu. E eu tava indo pro meu... A hora do almoço. E aí eu tava indo... Saindo do elevador. Aí eu olhei... Tinha dois jogadores. Eu olhei... O primeiro era um baixinho. Chamava André Agassi. Ele era um dos melhores jogadores do mundo. Ele era lá falando. E eu olhei... Ele é André Agassi. Só dez metros de mim. Aí eu olhei pra ele. Ele tava falando com alguém. Ele tava falando com um cara bem alto. Eu olhei pra cima. Goran Ivonezovich. Era o... Era o... Era o Ivonezovich. E eu olhei pra ele. Eu fiquei que nem uma adolescente... Olhando pro Bich N.S. Eu vamos ver. Oh... Oh... Jal racing can do a good teenage girl. eu posso fazer fingir que eu sou uma menina olhando pro BTS e aí eu pensei, o que eu faço? meus pés travaram eu vi eles conversando e eu disse eu posso fazer isso eu vou lá vou correr até lá me ajuda Jesus eu comecei a andar e eles estavam aqui, bem perto de mim e eu fui bem perto eu cheguei perto e eles continuaram falando eles ficaram falando eu fiquei ouvindo eles falarem o André Agassi falou pro Goran o que você está sentindo? e aí o Goran disse estou bem eu estou bem e o Agassi disse você quer ver o meu jogo? eu vou jogar hoje à noite e o Goran falou ok tá bom e aí eu pensei se eu não falar eu preciso falar alguma coisa porque parece que eu sou um cara muito estranho do lado deles aí eu toquei eu toquei no ombro dele assim ele era muito alto então eu fiz assim ele olhou pra baixo e ele disse alô eu estava tão feliz ele disse ele disse oi eu olhei pra ele mas eu não podia falar eu falei eu falei oi Goran oi Goran eu falei inglês né oi Goran e ele disse nothing nothing nada então ele olhou pra mim e disse como está você? eu disse muito bem e ele disse tchau agora eu estava tão feliz que eu encontrei com o Goran e aí eu liguei pro meu irmão e você não vai acreditar o que aconteceu naquela noite a gente foi jogar tênis e eu vou jogar com você agora e eu vou pegar o Goran o poder do Goran e eu vou lá 6 loves 6 loves eu ganhei o meu irmão você ganhou dele? você ganhou? 6 a 0 fala sério todas as batidas que eu bati eu falei eu sou o Goran e eu ganhei e eu disse eu tenho o poder do Goran eu estava tão feliz e no dia seguinte eu fui trabalhar e eu estava falando pra todo mundo do meu trabalho eu encontrei com o Goran e aí veio a hora do almoço e você não vai acreditar não não aí eu fui pro elevador de novo ele desceu até o andar 5 4 3 2 talvez o Goran esteja aqui no 2 eu orei a Deus que o Goran esteja aqui aí foi pra um o térreo a porta abriu você não vai acreditar quando a porta abriu o Goran estava aqui na porta do elevador e ele entrou no elevador e eu disse oi Goran oi Goran ele disse oi de novo ele falou de novo ele falou lembrou de mim melhores amigos sabe o que aconteceu eu estava tão feliz que o cara entrou no elevador eu liguei pro meu irmão eu vi o Goran eu vi o Goran eu vi o Goran de novo duas vezes aí no dia seguinte eu voltei pro trabalho nesse dia eu pensei não isso não pode acontecer de novo não não mas nessa vez não tinha câmera nessa época você tinha que carregar uma câmera gigante então eu peguei uma câmera gigante só só se acaso acontecer isso se chama fé eu peguei a grande câmera e eu coloquei na minha mala e eu fui trabalhar e eu esperei pro ano do almoço vem almoço vem almoço vem almoço chegou aí eu peguei o elevador nível 5 o andar quinto andar quinto andar quarto andar terceiro andar segundo andar primeiro andar vem Jesus por favor aí veio no térreo eu fechei os meus olhos a porta abriu aí eu abri meus olhos não tinha goran eu disse tudo bem aí eu saí do hotel não tinha goran aí eu fui pro lobby eu tinha um jornal na mão é porque naquela época a gente tinha que usar jornal porque não tinha as informações no celular e eu olhei na primeira página e dizia goran o goran se machucou saiu fora do campeonato eu disse o que aconteceu disse que ele estava tomando banho e ele escorregou e ele machucou o tornozelo oh meu melhor amigo melhor amigo eu fiquei triste eu estava lendo o jornal e eu fui na rua e eu estava ali na rua pra atravessar a rua olhando o jornal daí uma sombra veio pro meu jornal em cima do meu jornal alguém bem alto estava vindo estava atrás de mim eu olhei pra cima eu olhei um pouquinho mais pra cima eu olhei um pouquinho mais pra cima nós fomos muito mais muito mais meus amigos ele falou comigo primeiro eu falei oi goran e eu disse como está o seu pé ele disse dói muito eu estava tão feliz que eu encontrei o goran aí eu lembrei que eu estava com a câmera aí eu comecei a procurar a câmera posso tirar uma foto eu não posso tirar selfie porque essa câmera não dá então eu parei alguém oh por favor e toda a pessoa todas as pessoas pararam e falaram você quer ver a foto você quer ver a foto o goran é muito famoso eu tenho que tirar porque senão eu vou ficar olhando pra lá vai me distrair o goran é muito famoso mas não tem ninguém na história que é mais famoso que é mais importante que eu quero mais me conectar do que Jesus Cristo amém? Jesus Cristo não tem ninguém mais famoso na história do que Jesus muitas músicas foram compostas mais do que qualquer outra pessoa mais pinturas e obras de arte tem sido feita pra Jesus do que pra qualquer outra pessoa nesse mundo quando você vai no Google quantos livros existem sobre Jesus? tem muito mais livros falando sobre Jesus do que qualquer outra pessoa na história por muitos e muitas e muitas na história não tem ninguém que chegue perto talvez eu tenha encontrado com o goran e ele mexeu um pouquinho com o meu jogo de tênis mas quando você encontra Jesus a sua vida inteira muda tudo na sua vida muda ele te fez e você não pode ser outro depois desse encontro e ele talvez esteja com você na cadeira hoje ele está falando me segue e a sua vida vai mudar pra sempre não só por agora mas por toda a eternidade você entende? hoje Jesus quer encontrar com muitos de vocês eu quero falar uma história pra vocês no livro de Lucas abre a sua Bíblia abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19 se você olhar pro versículo 1 que ele entrou em Jericó e ele estava atravessando a cidade deixa eu te falar porque que isso é importante Jesus está indo pra Jerusalém ele está indo pro lugar onde ele vai morrer Jesus estava atravessando uma cidade muito importante e era um lugar especial onde as coisas eram trocadas o comércio era muito forte todas as pessoas que atravessavam iam pra Jerusalém tinham que atravessar por Jericó porque era uma cidade muito importante todas as pessoas que queriam ir pra Jerusalém tinham que atravessar Jericó muitos negócios aconteciam ali naquele lugar porque todo mundo passava por ali é como uma grande cidade tipo São Paulo naquela cidade de Jericó no verso 2 diz que havia um homem muito rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos todo mundo fala Zaqueu deixa eu falar um pouquinho sobre esse Zaqueu o que acontece é o seguinte quando você vai atravessar Jericó e você vai no caminho pra Jerusalém então toda vez que você passa por Jericó você precisa pagar um pedágio 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 o que é chamado? pedágio 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 quando você está driving? sim pedágio 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 e tem um pedágio como eletrônico? não, não tem um pedágio como eletrônico ou você pode pagar por uma caixa Jericó era muito interessante Porque no caminho de Jericó para Jerusalém, tinha muitos coletores de imposto. E você não estava dirigindo, porque na época não tinha carro. Você estava dirigindo o seu camelo 2.0. E aí você estava passando por lá. Toda vez que você passa por Jericó, você tem que pagar o pedágio. E aí você dá dinheiro. Para os coletores de imposto. Todas as pessoas odiavam esses coletores de imposto. Porque eles tinham que dar o dinheiro deles. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam o dinheiro e colocavam um pouquinho no bolso. E aí eles davam o resto para o governo romano. Toda vez que passavam por Jericó, tinha que pagar o pedágio. E aí eles chegam em Jericó. Aí você tem que pagar um maior ainda. E aí os coletores de impostos ali. O nome dele era Zaqueu. E ele era o chefe dos... No verso 2 diz que ele era... Ele era o chefe dos coletores de impostos. E ele era rico. Sabe uma coisa interessante sobre o Zaqueu? Todo mundo odiava o Zaqueu. Sabe o que as pessoas faziam quando elas olhavam para o Zaqueu? Eles odiavam ele porque ele pegava o dinheiro das pessoas. Mas o pior de tudo... Não era isso. A pior coisa. Você sabe quem estava dominando Israel nessa época? Os romanos. Muito inteligente. Os romanos. Mas o Zaqueu era judeu. E ele trabalhava para os romanos. Ele trabalhava para o inimigo. Mas ele era tipo nosso irmão. Mas ele pegava o nosso dinheiro. O dinheiro da própria família. Entregava para os romanos. E todos achavam que ele era um traidor. Sabe o que eles faziam? Quando eles estavam perto, passando por ele. Eles olhavam o Zaqueu. E eles guspiam. Todo mundo faz o barulhinho. Mas imagina só. Jesus estava vindo. Jesus estava passando ali. E naquele dia, a palavra de Deus. Zaqueu queria ver quem era esse Jesus. Quem aqui quer ver Jesus? Saber quem ele é? Lembra quando no começo a gente orou? Vocês querem conhecer o Steve? Você quer ver Jesus? Quem quer ver Jesus? Zaqueu queria ver Jesus. Mas uma coisa muito engraçada. Porque Jesus, o Zaqueu não conseguia ver. Por causa da multidão. Porque ele era muito baixinho. Ele era muito tampinha. É tipo esse aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Uou! Esse cara é mais ou menos dessa altura. Esse cara é mais ou menos dessa altura. Joe... Zaqueu. Dê um clapa para o Joe. Dê um clapa para ele. Uhul! Muito baixo. Ele era muito baixinho. Mas ele era um cara engraçado. E o que ele fez foi... Ele pensou... Como eu vou ver Jesus? Porque todas as pessoas estão vindo ao Jesus. Aí ele pensou... Caramba, como eu vou ver Jesus? No meio dessa multidão. E o que ele fez foi isso. Alguma pessoa fez assim... Ele é esperto. Ele disse... Todas as pessoas estão indo ver Jesus. Eu vou correr pelo lado. E eu vou esperar por Jesus para poder passar aqui. Mas como que eu vou poder ver Jesus? Ele viu uma árvore. Ele é... Mas era uma árvore muito especial chamada... Eu nunca tinha visto como é uma figueira brava. Eu nunca tinha visto como é uma figueira brava. Vocês têm no Brasil? Eu vi na Argentina. Eu vi uma figueira brava lá. Estava escrito ali. Figueira brava. Eu tirei uma foto da árvore. É muito interessante. Essa é a figueira. Ele tem um tronco curto. E olha só os galhos. Muito longos. Muito bom para você subir em cima. Então eu vou subir na figueira brava. E eu vou ir pelos galhos. Imagina o Zaqueu lá em cima. Ele abraçando o galho. Ele estava que nem um koala na Austrália. E ele estava segurando o galho. E ele estava segurando assim desse jeito. Esperando por Jesus passar. E Jesus está chegando perto. Ele veio mais perto. Mais perto. Mais perto. E aí. Jesus veio. Ele veio embaixo da árvore. E o Zaqueu falou. Agora eu vou ver ele. Agora eu vou ver ele. Eu vou ver ele. E aí ele falou. Jesus vai passar rápido. Jesus está chegando. E ele estava vindo para a árvore. E aí Jesus. Parou. Todas as pessoas estavam seguindo ele. E todo mundo. Ele parou. O Zaqueu estava na árvore. Hoje é meu dia de sorte. Jesus parou bem embaixo da minha árvore. Ele olhou para baixo. Uau. Isso é como se eu estivesse sentado na primeira fileira. E o verso 5 diz. E o verso 5 diz. Sabe na palavra grega. Quando a palavra grega expressa mais ou menos assim. A palavra grega diz que ele estava no exato momento. No exato ponto. Jesus sabia exatamente onde ele ia parar. Quando ele veio àquele exato lugar. Ele parou. E Zaqueu estava ali na árvore. E aí Jesus parou. Olhou para cima. Para a árvore. E Zaqueu estava acima. Aí Jesus olhou para a árvore. E disse. Zaqueu. Zaqueu disse. Talvez tenha outro Zaqueu na árvore. Zaqueu. E aí as pessoas também olharam para cima. Eles odiavam o nome Zaqueu. Sabe como eu sei disso? Porque quando a gente estuda a história. Eles usam o Zaqueu como um xingamento. Se alguém faz alguma coisa errada. Ou eles deixam cair um copo e quebram. Eles falam. Zaqueu. Seu Zaqueu. Mas Jesus. Ele falou essa palavra feia. Zaqueu. Zaqueu. Todo mundo olhou. Zaqueu. E olhou para a árvore. E o Zaqueu estava lá. Não acredito que o cara estava lá. Mas por que Jesus está falando o nome dele? E todo mundo olhou. Jesus não se importava. Jesus disse. Zaqueu. Jesus falou. Zaqueu. Come down. Hurry. Come down. Desce rápido. Desce rápido. Zaqueu disse. Me? Zaqueu falou. Eu? Come down now? Desce agora? He said. Hurry. Hurry. Jesus falou. Desce logo. Rápido. Zaqueu disse. Why? Jesus deu o Zaqueu. Por que? Ready for this? Prepara. Naquela cultura. Tipo como a cultura asiática. Se você convida alguém para a sua casa. É diferente você convidar alguém para o restaurante. Eu posso tomar um guaraná com o Joel no restaurante. Mas se o Joel e a esposa convidarem para vir e ficarem na minha casa. Daí você sabe que a gente está ficando muito amigos. Entendeu? Muito. Isso foi uma indireta, né? Muito amigos. Tipo assim. Muito amigos. Muito amigos. Muito amigos. Muito. Muito. Jesus disse isso. E Jesus disse isso. Hurry up. Zaqueu. Come down. Zaqueu. Rápido. Desce. Porque hoje. Eu vou dormir lá na sua casa. E todo mundo. E todo mundo. E o Zaqueu desceu da árvore. E ele veio com uma felicidade muito grande. E aí no verso 7. Todas as pessoas que viram. Começaram a reclamar. Ele vai comer com um pecador. Mas Zaqueu continuou. E aí ele falou para Jesus na frente de todas as pessoas. Olha isso aqui é muito importante. Quando você encontrar com Jesus. Não é só uma coisa privada. Só você. Não é só você e Jesus. Mas quando você encontra Jesus. Você não importa o que as pessoas vão pensar. Você entende? Se Jesus fala com você. E alguém vier aqui para frente orar. Ou se você quer entregar a sua vida para Jesus. Mesmo não tendo uma família cristã. Ah eu fico muito embarazoso. Muito envergonhado. Não. Zaqueu não. Ele levantou na frente de todo mundo. E sabe o que ele disse? Ele disse. Hoje. Eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E se eu enganei alguém. Eu vou pagar quatro vezes mais para essa pessoa. Tinha uma lei no Velho Testamento. Que como você tinha que pagar as pessoas que você estava devendo. E Isaquias foi mais do que aquilo que a lei falava. Sabe o que Jesus disse? A conclusão de Jesus. Jesus disse. Hoje a salvação entrou nessa casa. Porque eu vim achar aquele que estava perdido. Amém? Gostaram da história? Uhul! Quem Jesus vai encontrar hoje? Quem Jesus vai encontrar hoje? Alguns de vocês tem que estar prontos. Pode ser eu. Ele pode tocar na minha vida. Se eu não estiver amando ele. Eu sou um pecador. Sabe uma coisa maluca? Sabe o que o nome de Zaqueu? O nome de Zaqueu significa? A gente fala que o nome de Zaqueu era tipo um xingamento. Mas sabe o que significa Zaqueu? Transformando o nome dele para a gente. Significa? Significa puro. Não é louco isso? O cara que era um pecador. O nome dele. Toda vez que a gente falava o nome dele. O nome dele significa pureza. Quando Jesus olha para cada um de vocês. E ele chama o teu nome. Ele diz, eu morri por você. Eu morri por você. Como que você pode dizer que eu não mereço? Como que você pode dizer, não venha na minha casa porque eu não estou preparado? Você não escolhe o tempo que Jesus entra na sua casa. Ele escolhe. Talvez você fale, eu não estou preparado. Eu não estou puro. Jesus diz. Eu não te vejo assim. Eu morri por você. Eu subi em uma árvore por você. Sabe que árvore é essa? Jesus subiu em uma árvore. A árvore é a cruz. A cruz é onde ele morreu por você. Aquilo é a cruz que morreu por você. Nós somos pecadores. Mas hoje eu vejo vocês como puros. Porque eu subi em uma árvore. A árvore é o calvário. E eu fui pregado em uma cruz. Os meus braços foram abertos por causa de você. Para que você fosse purificado. E o seu pecado fosse lavado. Hoje Jesus diz. Eu estou esperando por você. Eu quero algo para você. Eu estou pronto para encontrar com você. Eu quero transformar a sua vida. Hoje eu quero ver a sua vida ser transformada. Satanás quer tentar atrapalhar o que Deus está falando. Porque ele quer que você perca o seu foco. Porque ele sabe que Jesus quer tocar na vida de vocês. Mas Jesus vai parar aqui hoje. Ele vai parar perto da sua árvore hoje. E ele vai aparecer de formas diferentes para vocês. Para alguns vai ser algo muito silencioso. Ou talvez você senta somente no seu coração. Mas Jesus enviou o Espírito Santo. E o Espírito vem falar com você. E ele fala para você como você precisa voar. Muitos de vocês vão ficar tão felizes que vocês vão ter vontade de pular. Muitos de vocês vão querer se ajoelhar. Mas Jesus está falando venham todos para mim hoje. Se você não consegue entender o que ele está falando, venham todos para mim hoje. Hoje é o dia que ele quer entrar na sua casa. Se você abrir a porta da sua casa. Se eu convidar o Espírito para a minha casa. Eu posso abrir a porta. Tá bom, talvez fique só aqui na porta da minha casa. Mas Jesus não quer ficar só na frente da sua casa. Ele não quer ficar só ali. Ele quer entrar e ficar lá dentro. Ele quer entrar em toda a sua casa. Ele quer pegar toda a casa. E ele quer tomar posse dessa casa. E eu quero viver com você hoje. Muitos de vocês não vieram de lar cristão. Muitos de vocês não vieram no lar cristão. Mas eu quero subir na árvore. Você veio aqui nesse acampamento. E eu dei a minha vida por você. Para muitos de vocês. Ele está falando, eu quero mudar a sua casa. Eu quero pegar tudo que você tem e voar. Fazer você voar. Quem será? E eu quero que você coloque sua mão assim agora. Eu e o James, a gente vai estar andando por aqui. E a gente vai andar e dar algumas paradas. Eu quero que você abra a sua alma para Jesus. Eu creio que Jesus quer um encontro com você hoje. Eu quero que você, bem silenciosamente, você fique em pé. Bem silenciosamente, fique em pé. O Santo Espírito não precisa de emoções. Ele não precisa de tempos de emoção. Lembra da primeira parte da introdução desse acampamento? Não tinha música, não tinha nada. Deus só estava movendo. Foca em Jesus. Olha para Jesus. Ele está passando por aqui. Eu vou estar passando por aqui. Se você quiser que eu, quando eu passasse com a minha mão. Só por alguns segundos. E quando você for tocado, você coloca a sua mão para cima. Eu vou estar passando pelas... Não, sem pressão. Sem pressionar vocês em nada. Eu só quero que Jesus encontre com vocês. Coloca a sua mão para cima na primeira fileira. Se você quer encontro com Jesus. As duas mãos, as duas mãos. Levanta as duas mãos. A segunda fileira. Se você quer encontrar com Jesus, levanta a sua mão. Deixe ela um pouco mais alta. Isso. Obrigado, Jesus. Sim, você pode levantar as mãos. Vai levantar as mãos. Vai levantar as mãos. Vai levantando as suas mãos. Se você quer ter esse encontro com Jesus. Se você está aqui, você vê alguém que levanta as mãos. Por favor, deixe a mão para mim. Ajuda-nos. 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 Levanta o seu braço se você quer ter um encontro com esse Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Vem, Santo Espírito. Obrigado, Jesus, por ter um encontro com as pessoas. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu acredito que Jesus está movendo no silêncio. Eu quero que vocês possam experimentar esse voar com Deus. Be-a-eros. Be-a-eros. You know the line we sing in the song? Say that line. Be-a-eros. Right now. If there's anybody here. If there's anybody here. If there's anybody here. If you know that you have not given your life to Jesus. Or never really fully meant it for the first time. If you haven't given your life to Jesus. que pela primeira vez você quer entregar sua vida para Jesus ou talvez você tenha feito mas você não acreditou mas agora você quer realmente entregar sua vida para Jesus e você quer dar sua vida para Jesus eu quero orar por você aqui na frente lembra que Zaqueu desceu da árvore ele desceu rápido da árvore porque a salvação está pronta para você agora eu vou contar até três se você quer dar sua vida para Jesus eu quero que você venha aqui correndo aqui na frente quando eu contar até três não perca essa oportunidade Jesus quer entrar na sua casa se você nunca entregou sua vida para Jesus antes agora é a hora venha um dois três vem vem aqui se você quer dar sua vida para Jesus vem 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 se você quer dar sua vida para Jesus vem aqui para frente amém 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 glória a Deus glória a Deus glória a Deus isso glória a Deus amém glória a Deus vem obrigado Deus obrigado Jesus Jesus quer entrar na casa de vocês hoje daqui por diante a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma todo mundo acredita nisso eu quero que você venha um pouquinho mais para cá nós vamos orar por vocês e eu quero orar por outras pessoas muitos de vocês hoje quando vocês estavam orando Jesus encontrou com vocês e eu quero que todos os líderes toda a equipe venha fazer uma fila aqui atrás o time de oração as pessoas que estão orando vem aqui para frente e eu quero lembrar vocês não venha para frente se for só emoção eu quero que você fique aí no seu lugar mas se você sabe que Jesus teve um encontro com você hoje aí Jesus tem hoje ele quer levar você para um nível mais alto não tem nada mais do que a morte de Jesus ele te deu uma nova vida a mais mas ele pode te deixar mais próximo e você pode voar mais alto se Jesus falou e tocou em você hoje e você sabe que você teve um encontro com ele eu quero mudar toda a casa a casa do seu coração então de aqui agora em diante você vai voar e eu vou te levar eu vou contar até três se você foi tocado por Deus se Jesus foi até a tua árvore eu quero que você venha correndo aqui para frente eu quero que você venha aqui receber uma oração eu quero que você não se atrase porque Jesus disse que veio a tua casa e quando você vier aqui na frente eu quero que você venha o mais próximo da equipe possível e que você venha de joelhos e que você possa abrir os seus braços e se render a Deus e a gente vai cantando a gente vai orar por você e a gente vai falar a palavra de Deus para você está preparado? se você não teve esse encontro fica aí no seu lugar não tem problema mas se você teve esse encontro com Jesus agora eu quero que você venha para cá eu vou contar agora vem para Jesus nesse momento se você quer voar com Jesus hoje Ele se encontrou com você hoje um dois três vem, vem para cá vem para cá, vem para cá rápido